Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, tudo bem? O nosso tema agora é, essa pessoa sofre por você? Ainda vai te procurar? Vamos ver pessoal, se essa pessoa sofre por você e se ela vai te procurar. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Bom, quero lembrar vocês da promoção aonde eu respondo Cinco perguntas por um valor simbólico, a resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta, tá pessoal? Exatamente isso. Isso é para quem não pode pagar uma consulta completa e para quem é inscrito no canal, tá pessoal? Para aproveitar essa promoção você tem que ser inscrito no canal, ok? Será que essa pessoa sofre por você? Será que essa pessoa vai te procurar? Traga energia dessa pessoa para cá. Esse é o canal que mais cresce, é o canal Enigma do Oriente, pessoal. Será que essa pessoa ainda sofre por você? Será que essa pessoa vai te procurar? Bom, quero também agradecer a todos vocês que têm compartilhado os vídeos, têm participado de uma forma direta com o canal. Sem vocês não seria realidade o canal, tá bom? Então, total gratidão a todos vocês. Quero agradecer aos novos inscritos aí, muita gente se inscrevendo no canal. Vocês são maravilhosos, tá bom? Então, se essa pessoa sofre por você, ainda vai te procurar, você só tem que mentalizar a pessoa, tá pessoal? O resto eu faço. O canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce. É o canal da Coruja. Vocês já até sabem, né? O bordão do canal, não é isso? Gratidão a vocês por tudo, tá bom? Muita gente deixando lá no comentário lá o que tá achando do canal. Muita gente gostando das tiragens. Muito obrigado pela confiança de vocês, tá bom? Vocês realmente fazem nosso dia melhor. Bom, pessoal, as quatro opções estão feitas. O nosso tema é Essa pessoa ainda sofre? Essa pessoa sofre por você? Vai te procurar? É isso. Opção 1, a vela da cor vermelha. Opção 2, a vela da cor preta. Isso é pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Opção 3, a vela da cor azul. Opção 4, a vela da cor amarela. Pra quem está conhecendo alguém, é uma amizade nova ou uma amizade antiga, tá bom? Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá bom? Pra quem escolheu a vela da cor vermelha, se essa pessoa ainda sofre por você, vamos ver, vamos descobrir aqui. Você está no canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Vamos descobrir se essa pessoa ainda sofre por você. Vamos descobrir se ela vai te procurar. Opa, opa, opa. Se ela sofre por você e se ela vai te procurar. E aqui são os complementos da espiritualidade. Pra você, meu amigo ou minha amiga, que escolheu a opção número 1, a vela da cor vermelha. Se essa pessoa ainda sofre por você, ou se ela sofre por você. Gente, essa pessoa aqui é uma pessoa que ela gostaria muito, muito de ter uma harmonia com você, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que tem sentimentos por você. Essa pessoa gosta de você, tá? Ela quer ter uma satisfação com você ainda, tá bom? É uma pessoa que você e ela ainda vão viver os melhores momentos que estão por vir pra vocês, tá? Essa pessoa não está sofrendo por você, porque ela tem a certeza que você vai vir até ela. Ela tem a certeza que vocês vão viver um relacionamento ainda, tá? Essa pessoa é muito apaixonada por você, ela pode não falar. Mas eu vejo ela se comunicando com você e se reaproximando, tá? Pra quem está separado, essa pessoa vai se reaproximar. E vocês viverão um momento muito apaixonado ainda, tá? Vejo novidades e mudanças. Pra quem não está separado, essa pessoa aqui te ama muito. Te ama muito, não sofre de maneira nenhuma por você, porque entende-se que você é a cara a metade dela. Essa pessoa aqui, gente, representa o final feliz do amor pra você. Ela tem total certeza que vocês vão vivenciar uma plenitude muito, muito forte ainda, que vocês vão ter triunfo junto, porque você representa pra essa pessoa a felicidade no amor, tá? Pra quem está separado, vai haver um reencontro. Essa pessoa vai querer um compromisso sério com você, tá? Pra quem está separado. Pra quem está junto, essa pessoa vai selar esse elo com você. Se está noivo, vai casar. Se está casado, vai casar de novo. Essa pessoa te quer, gente. Te quer completamente na vida dela, porque você tem uma importância maravilhosa. Essa pessoa tem você como uma pessoa amiga, como uma pessoa especial, tá? Pra algumas pessoas houve um pequeno problema aí, por isso que estão afastadas. Mas essa pessoa tem sentimento por você e ela volta pra você ainda. Igor, essa pessoa não sofre por mim, tudo bem. Mas ela vai me procurar? Gente, presta bem atenção. Essa pessoa vai te procurar? Sim, tá? Só que, no momento, ela está estagnada. Por quê? Porque ela está passando por certos problemas aonde ela precisa se recuperar, tá? A linha de sofrimento é em cima e aqui é a linha da procura. No momento, ela não vai te procurar, por quê? Ela está dando tempo pra ela mesma se recuperar de alguma situação, tá? Pra poder ficar melhor. Ela já sofreu, não está sofrendo mais. Está com esperança de retornar pra sua vida. Hoje, hoje, a energia que ela tem aqui é uma energia de paradez, tá? É uma energia de ficar um pouco sozinha, porque essa pessoa precisa refletir a vida dela. Assim que ela encontrar o ponto que ela está procurando, que é o ponto de reflexão, eu vejo essa pessoa usando a inteligência dela e agindo, indo até você, porque essa pessoa te ama, como eu falei. E ela entende que ela precisa desse momento pra ela favorecer a conquista amorosa dela. Qual é a conquista amorosa dela? É você, a pessoa que ela ama. Então, ela vai se mover com segurança. Ela está naquele momento de se preparar pra ir até você. Ela vai se mover com segurança, tá? E ela vai até você, por quê? Ela vai querer saber tudo sobre você. Porque essa pessoa te vigia, essa pessoa pensa em você, essa pessoa quer você, quer ter a oportunidade de sentar e conversar com você. Por quê? Porque ela sabe que já errou com você em alguma coisa, e aqui tem muito amor, tá? E é um amor que cresce, gente. Cresce cada vez mais. E essa pessoa aqui vai querer uma nova oportunidade com você, tá? E não demora. Eu vejo rapidez, tá bom? Ela só vai sair desse momento aqui, onde ela está refletindo, pra ela poder agir com você com total honestidade, porque existem sentimentos verdadeiros aqui. Tá, pessoal? Gostaram? Vamos ver qual o recado da espiritualidade pra vocês. Bom, essa pessoa não está sofrendo por você, mas vai te procurar sim. Qual o recado da espiritualidade sobre essa situação pra você? Pece e aceite apoio de outras pessoas. Deixe seus amigos te ajudarem nessa relação com essa pessoa. Olha que legal. Liberte-se. É hora de retomar o controle da sua vida. O que que acontece? Você lembra que eu falei? Que você está, que essa pessoa está mentalizando tudo o que ela quer, pra ela vir com total sabedoria? E aqui fala o que pra você? Terceiras pessoas vão ajudar vocês a ficarem juntos. E aqui pede pra você se libertar, pra você tomar o controle da sua vida. Não deixa ninguém ficar te induzindo a fazer nada. Faça o que você quiser, porque se der errado, só você pra saber, entendeu? O que aconteceu. Por quê? É melhor você se arrepender do que você tenha feito, do que você não fazer. Tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de feitiço, especialidade na área amorosa, tá pessoal? Exatamente. Nós também fazemos abertura de caminho e outros. Lembrando a vocês, lembrando a vocês, da nossa consulta, pessoal, por vídeo chamada, 30 minutos por vídeo chamada, até o valor promocional. E temos também a promoção das 5 perguntas, que já estão copiando por aí, né? São 5 perguntas que são respondidas via áudio, tá bom? Um precinho que qualquer pessoa pode pagar, é uma forma de ajudar quem não pode pagar uma consulta completa. Vamos na opção número 2, para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, a opção da vela da cor preta. Se essa pessoa sofre por você, mentaliza a pessoinha aí, pessoal. será que essa pessoa sofre? Será que ela vai te procurar? Vamos ver aqui. Para você, meu amigo, minha amiga, Igor, essa pessoa está sofrendo por mim? Gente, ela não está sofrendo por você, porque essa pessoa sabe que os objetivos dela vão ser conquistados. ela vai ter uma nova oportunidade no amor, e essa nova oportunidade indica uma paixão, um romance, que é você. Essa pessoa sabe que vai ter triunfo e ele está ao seu lado. Ela está muito confiante disso, tá? Que novas oportunidades entre vocês acontecerão. Olha que bonito. Por isso, eu vejo essa pessoa aqui se movimentando até você, com muito desejo, trazendo novidade, algum acontecimento inesperado vai fazer com que vocês um fique de frente para o outro. Aí já viu, né? Vai acontecer algo que vai realmente unir vocês cada vez mais. E eu vejo essa pessoa agarrando essa oportunidade que vai ser dada pelo universo. Tá bom? Aqui, gente, quem está afastado vai ter uma grande mudança. Essa pessoa vai se reaproximar. Sabe por quê? Essa pessoa aqui, ela já sabe o que ela quer. Ela sabe que você é a pessoa que ela quer. A verdade vê a luz. O que é a verdade vê a luz? Essa pessoa tem certeza que você é uma pessoa que completa ela. Vocês têm uma conexão de pensamentos muito forte, tá? E eu vejo aqui que você e essa pessoa vão ficar juntos. Aqui está certo, tá, gente? Por mais que tenha uma rival, uma outra pessoa, é você a pessoa que ela gosta e vocês vão ficar juntos. Portanto, ela não está triste, não está sofrendo, porque sabe que tem o seu amor e sabe que te ama. Tudo bem, Igor, perfeito. Mas ela vai me procurar? Pessoal, com certeza. Por quê? Porque essa pessoa vai te reconquistar. Eu vejo essa pessoa tomando ação, eu vejo essa pessoa tendo triunfo na movimentação que ela vai fazer. Vêm vitórias para vocês, vocês vão ficar juntos, tá? Essa pessoa sabe a sua importância, sabe o que você representa para ela. Igor, mas essa pessoa não se mexe. Sim, ela não se mexe, por quê? Ela está resolvendo os problemas dela para poder se mover com segurança. ela está sozinha. Se estava com alguém, se separou, ela está sozinha, tá? No momento. Esperando o melhor momento para poder agir. Por quê? Ela só vai se mover com sabedoria. Essa pessoa aqui, gente, ela realmente, ela, longe de você, essa pessoa, ela ficava um pouco indecisa, um pouco perdida. Então, precisou, precisou vocês se afastarem para essa pessoa saber o seu valor. Eu vejo ela aqui querendo honrar o que ela sente por você e querendo ir atrás de você, tá? Eu vejo essa pessoa aqui equilibrando as coisas para poder ir até você. Ela já sofreu, já passou por tudo. Não está sofrendo. Vai te procurar. Estava devagarzinho no cantinho dela, quietinha, com o coração partido, porém, agora ela vai agir. Ela não está sofrendo e ela vai te procurar movida por esse amor que sente por você. Vamos ver qual é o conselho dos anjos aqui para você. O conselho do universo, né, gente? Em relação a essa pessoa. Presta atenção, gente. Suas orações, afirmações e visualizações estão ajudando você nessa questão com essa pessoa. Isso é para quem está fazendo feitiço, orações, simpatias. Está dando certo. Uma nova pessoa despertou os sentimentos românticos, um novo amor. Essa pessoa volta, gente. Volta na sua vida. Ela volta mais presente, volta mudada. Porém, tem uma outra pessoa que vai aparecer também. Você vai ficar em dúvida entre essas duas situações, tá bom, gente? Olha que beleza, hein? Gostou? Se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos ou desfazemos qualquer tipo de feitiço e especialidade na área amorosa. Temos uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Eu sou Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente. Quero agradecer a todos os comentários. Eu leio todos. Parabéns por vocês estarem participando do nosso canal. Vocês são demais. Diga pra mim no comentário qual é a cidade, o estado, o país que você está falando. Quero saber aonde tem curujete. Quais são os países, os estados, os bairros a que as minhas curujetes estão espalhadas. Vamos para a opção 3, a vela da cor azul para quem nunca teve nada com essa pessoa. É uma amizade nova, uma amizade antiga. Vamos descobrir, pessoal, se essa pessoa está sofrendo por você. É, aquela amizade que está se iniciando, aquela amizade antiga que está tendo maldade. Será que essa pessoa sofre por você? canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Será que ela vai te procurar? Pessoal, vamos ver se essa pessoa aqui está sofrendo por você. Dá a opção número 3, a vela da cor azul. Essa pessoa aqui não vai desistir de você. Ela está sofrendo sim, ela está se sentindo sobrecarregada, tá? Ela está com uma certa mágoa em relação a você, tá? Pensa demais em você, a pessoa tem sentimento por você, ela sabe que tem que fazer uma escolha, tá bom? Isso deixa o coração dela ferido, a vida dela parece que ela está andando no caminho cheio de espinhos, está carregando o mundo nas costas. Essa pessoa aqui está sofrendo muito, tá, gente? Está sofrendo muito, está indecisa e sabe que vai ter que fazer uma escolha, tá? Para muitos aqui se trata de um triângulo amoroso, para outras pessoas aqui essa pessoa ela tem que fazer uma escolha entre duas situações e você é uma delas. Está sofrendo sim, tá? Igor, essa pessoa vai me procurar? Pessoal, vai te procurar sim, ela vai querer uma renovação entre vocês, tá? Essa pessoa pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento, ela vai agir com uma certa impossibilidade, vai te mandar uma mensagem do nada, porque essa pessoa tem amor por você e ela entende que você traz alegria para a vida dela e você tem a sua importância, tá bom? Eu vejo ela querendo celebrar com você, querendo ter um reinício com você, querendo ter uma nova oportunidade, porque ela entende que você sabe manipular todas as energias para abençoar a vida dela, a vida de vocês, né? É como se você tivesse todos os elementos que ela gosta, ela sabe que com você o coração dela bate mais, tá bom, pessoal? Portanto, está sofrendo e vai te procurar sim. É uma amizade antiga que pode estar tendo um sentimento de amor agora ou uma amizade nova que já está tendo essa oportunidade de amor aí, tá gente? Que essa pessoa está sofrendo na hora de você. Nem ela sabia que ia sofrer tanto, tá bom? Pode ser um triângulo amoroso aqui também, tá gente? Pode ser que essa pessoa tenha alguém, é sua amiga, mas está começando a sentir coisas por você aí e ela tem que tomar uma decisão. Qual o recado do universo para essa situação aqui de vocês? A situação exige que você tenha fé, gente. Os vícios estão afetando a sua vida romântica. O que quer dizer aqui, gente? Aqui pede para você ter fé se você gosta dessa pessoa, entendeu? Se você gosta dessa pessoa, você tenha fé, acredita, tente fazer coisa diferente, não fique naquele vício das outras relações que você sempre fez, aquelas manias, entendeu? Dê uma oportunidade para o seu coração, faça as coisas diferentes, tá bom? Esse foi o recado da opção número 3 da vela da cor azul. Lembrando a vocês, gente, fazemos e fazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa, tá bom? Promoção por tempo limitado, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, a resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Deixe-me te fazer uma pergunta. Você já deixou seu like? Já ativou o sininho? Já se inscreveu no canal? Já compartilhou esse vídeo com seus amigos? Se não fez, faça. Quando você faz, o universo traz coisas boas para você. Inclusive esse amor que você está querendo aí. Vamos para a opção número 4, a vela da cor amarela. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, é uma amizade nova ou uma amizade antiga. Será que ela está sofrendo por você? Meu Deus do céu. Será que ela vai te procurar? Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Pessoal, aqui do número 4, o pessoal que escolheu a vela da cor amarela, se essa pessoa está sofrendo por você. Muito. Não é pouco não, gente. Tenho medo de te perder danado. Essa pessoa, ela realmente sabe que tem que escolher uma direção, está se sentindo sacrificada ou sacrificado, tá? E ela realmente está muito mal, tá, gente? Está muito mal. Essa pessoa aqui está com o coração apertado, está se sentindo triste, não vive uma situação boa. Eu sei que vocês não estão se falando mais ou esfriou muitas coisas, tá? Mas eu vejo que essa pessoa vai buscar o equilíbrio, tá bom? E vai realmente mudar essa situação. Ou seja, está sofrendo por você, sim. Essa pessoa aqui é uma pessoa que, como eu posso falar para você, ela está começando a se envolver com você de uma forma mais forte. Ela está começando a criar um sentimento por você. E isso deixou ela um pouco triste aí. Não sei se ela tem alguém, alguma situação dessa aí, mas ela está começando a gostar de você e isso mexeu muito com ela, tá? Houve um afastamento momentâneo. Por quê? Porque essa pessoa tem muita paixão, vai te procurar. Sim, você traz alegria para a vida dela e ela vai querer um reinício com você. Vocês pararam de se falar, porém, as coisas vão mudar, um novo ciclo vai se iniciar na vida de vocês. Qual é o recado do universo para a opção número 4? A vela da cor amarela. Vamos ver? Essa situação envolve casamento, hein, pessoal? Olha isso aí. Vai em frente, faça um gesto romântico para essa pessoa. Gente, precisa falar mais alguma coisa? O universo não é maravilhoso, pessoal, do número 4? Essa amizade, essa situação envolve um casamento, ou pode ser que ela seja casada, ou está saindo de um relacionamento, ou pode ser que você pode sim um dia casar com essa pessoa, ter uma união mais forte. E o universo aqui pede para você ir em frente e fazer um gesto romântico. Mereça o like, hein? Gostou? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Um beijo, gratidão!